Agora, outra coisa. O livro 700 Experimentos tem sofrido duras críticas de dissidentes da conscienciologia em fóruns de internet e até na Wikipédia, principalmente por conter diversos preceitos morais e o que tornaria parecido com o tratado religioso ou norma de uma seita. O que o senhor diz a respeito? Eu acho que esses povos são os bobocas, estão forçando a barra, e eles é que estão saindo perdendo. E vou te explicar por quê. É só ver o primeiro experimento do livro. Eu estou falando bem cá, técnica da leitura crítica desse livro. O mais é a vovozinha para todos aqueles que interpretarem mal. Tem que interpretar o primeiro, técnica da leitura crítica desse livro. Tem aí 30 expressões reticentes para a pessoa colocar na cabeça dela. É o que se vira. A prudência é esse, está aí. E outra coisa. Se ele quiser colocar a coisa a meu respeito, aumenta aqui os 30 epítetos da página 139. É outro experimento. Aquilo é o experimento número 1. Esse aqui é o experimento 75. Teste dos 30 epítetos da consciência cobaia. Olha o que eles falam de mim. Seria bom eles lerem isso com calma. Tudo é o 700. Alienado, alucinado, anticristo, apóstata, arrogante, bicho-papão, dissidente, dono da verdade, egocêntrico, elitista, esclerosado, gêniozinho, heresiarca, iconoclasta, incriticável, intransigente, mago-nerving, materialista, matuza. Quer dizer, matusalém. Moisés, obsidiado, papai-noel, parafrenco, presunçoso, pseudo-cientista, radical, sacrílego, utopista, velho, quixotesco e visionário. Veja, isso foi publicado em 94. Já vão quase duas décadas para o processo. Então, eu sou mais matusalém, sou mais esclerosado hoje, sou mais velho, quixotesco hoje, que já tem mais 20 anos. Outra coisa, amanhã eu completo 79 anos. Quando eu publiquei em 94, eu estava ainda mocinho, estava com 62 anos. Ainda não estava nem na terceira idade, começa aos 65. De modo que fala com eles, que pode ampliar. Em vez de 30, passa para 100. Para 200, que eu mereço. Agora, deixa só falar uma coisa em favor deles. Olhe primeiro esse primeiro experimento, depois do experimento da página 75. E não esqueça do princípio da descrença. Que é a pessoa fazer a experiência por ela. E eu digo junto com eles. Viva as heterocríticas. Eu agradeço muito toda a heterocrítica que aparecer. Viva a liberdade de expressão. Isso é o máximo. Não tem preço. É inavaliável. Agora, também, junto com isso, eu convido para vir debater conosco. O que é que eles estão achando que está tudo errado? Vem acabar comigo aqui. Dentro do meu campo. Porque eu já sou um velho esclerosado, segundo vocês. Então, é bom que venha conversar com o velho. Porque o velho não viaja. Quem viaja são os monstros que estão desancando com o velho. De modo que venha quente que eu estou fervendo. Aguardando vocês com sorrisos nos lábios. E os braços abertos e a porta aberta. Agora, o que eu quero lembrar, pelo menos, é o seguinte. Algumas dessas pessoas, desde 1994, quando eu publiquei o livro, elas, com o passar do tempo, voltaram. Algumas voltaram tarde, que foi depois que dessomaram. E outras voltaram ainda nessa vida, reconhecendo que eles estavam atirando o corpo fora da condição da pessoa de ser intermissivista. Então, eu acho isso horrorível. E eu estou explicando. Será que alguns desses aí que você está falando são intermissivistas desajustados? Estão tirando o corpo fora? Olha bem isso. Que eu já encontrei, cara, que dessomou, depois veio chorar as mágoas para o meu lado. E, cara, que voltou como retomador de tarefa porque reconheceu que ele era intermissivista. No entanto, no início, era um dos maiores, um dos dissidentes que eu tive na minha cara, na minha frente. De modo que eu estou só lembrando isso para ajudar vocês aí com 700 experimentos. Outra coisa que eles falam de 700 experimentos, deixa eu mostrar que é bom, às vezes ajuda vocês. Eles acham que 700 experimentos é um livro meu, que eu fiz para mim. Olha bem isso também. Tem dessas coisas todas. Agora, olha bem o primeiro experimento, qual que é esse primeiro. Eles passaram por cima.